A cultura geek está presente em todo o Piauí. A cidade de Picos recebeu no final de semana um evento voltado para a cultura geek. Agora sim, que engloba toda a cultura pop, em geral filmes, quadrinhos, livros, cinemas, séries, jogos e tabuleiro, além dos games. A segunda edição do Picos Geek Show, nosso correspondente Danilo Eliezer, foi quem mostrou tudo e a gente vai conferir agora. Os amantes de jogos, cosplay e cultura pop se uniram para um fim de semana agitado na segunda edição do Picos Geek Show. O evento foi marcado por uma programação diversificada, oferecendo entretenimento e diversão para os participantes. Está na constante construção e crescimento. Eu entendo que muitas pessoas ainda não encontraram sua comunidade, mas a gente está aqui de braços abertos para receber todos, sem restrição, sabe? A gente é uma comunidade diversa, democrática. A segunda edição do evento foi realizada no Picoense Clube. O espaço foi dividido em Arena FanFest e Arena Gamer. A Arena FanFest proporcionou apresentações e estandes de produtos exclusivos da cultura geek. Enquanto na Arena Gamer, houveram diversas competições de jogos eletrônicos. Essa variedade de atividades não só atraiu amadores da cultura pop, como também movimentou a cultura e a economia local. Jefferson é proprietário de uma loja focada na comercialização e personalização de produtos geek. Então esse evento, além de ajudar vocês a comercializar alguns produtos, ele também ajuda a divulgar, não é o nome? Exatamente. Nosso foco maior aqui não era nem vender, é tipo mostrar para o pessoal que a gente tem uma loja bem, como outros capitais, como outros lugares. Uma loja grande geek aqui em Picos. O evento contou com a participação dos picoenses e públicos de cidades vizinhas, desde os mais jovens aos mais experientes. Na oportunidade, os cosplayers deram vida aos personagens que tanto amam, ilustrando suas histórias e paixão pela cultura pop. Primeiro evento que eu vou poder participar, porque geralmente a gente vê como está aqui hoje o Muca, a gente via pelo YouTube, vê pelo Instagram, mas nunca presenciar pessoalmente. Só se você fosse locomover para outro estado, capital, mas num lugar tão perto aqui no centro-sul do Piauí. Então foi algo maravilhoso e importante para a comunidade de Geek. E eu já vim acompanhando, só que eu nunca cheguei aí. Então a primeira vez que eu vim foi no ano passado e essa é a minha segunda oportunidade aqui. Tá aí, gente. Então, muito bacana, né? Um abraço aí para o nosso repórter Aliesi Arrasou. Poderia fazer mais matérias para o nosso programa. Estamos aqui aguardando, né?